Poxa, eu não tenho sorte. Nunca consigo ser adotada. Luísa! Nossa! Estou tão feliz por você! Por que, tia? Tem duas famílias querendo te adotar. Você vai passar o tempo na casa de cada uma delas. E no final, vai poder escolher com qual vai querer ficar. Nossa! Espero que dessa vez eu tenha sorte. Ah! Com certeza! As duas famílias são maravilhosas. Uma é a família Arcanjo e a outra é a família Lúcifer. Elas vão te buscar. Ai! Não vejo a hora! Tchau, Luísa! Tchau, tia! Vamos, Luísa! Vamos! Entra aí, Luísa! Entra, Luísa! Tá bom! Luísa, nós estamos tão felizes de você estar aqui com a gente! Luísa, o meu nome é Clara. E o meu é Gabriel. Ah! Mas você pode chamar a gente de papai e mamãe. Assim você já vai se acostumando. Isso aí! Tá bom! Papai e mamãe! Chegamos! Espero muito que você escolha a gente. Deixa eu abrir aqui. Por favor, amor. Pronto! Pode entrar, Gabriel. Chegamos, Luísa! Aê! Pode sair! Deixa eu fechar aqui. Tá fechando? Vou te apresentar a casa, Luísa! Tá bom! Essa é a cozinha. Aqui é o quintal. Olha pelo quintal aqui. Tem um parquinho! Tem! Uau! Ui, ui! Ai! Gostou, Luísa? Não! Eu amei! Amei, amei! Que bom! Vamos continuar. Aqui nós temos a mesa, onde fazemos todas as nossas refeições. É! Aqui é a sala. Uau! A gente tem filmes, ó. Muitos filmes em família. Agora vamos ver os quartos lá em cima? Vamos! Beleza! Esse é o nosso quarto. O meu quarto e do seu pai. Agora vamos ver o outro. Vai! Esse daqui é o quarto de visitas. Uau! Bacana, né? E esse daqui é o seu quarto. Amei! Ah, que bom! Aí você pode escolher qual cama você vai querer ficar. Eu quero ficar na de baixo, porque na de cima eu tenho medo de cair. Ah, que bom que você gostou. Que bom! Vamos agora no banheiro. Esse daqui é o banheiro social. Tá bom? Ai, que lindo! Bom, agora eu acho que nós já apresentamos toda a casa pra você. É! Luísa, você gosta de andar de skate? Ah, eu não sei. Eu nunca andei. Ah, eu sou um skatista profissional. Você quer andar comigo lá embaixo? Claro! Então, enquanto vocês dois estiverem lá brincando de skate, eu vou preparar o almoço, tá bom? Tá bom! Tá bom! Vamos lá, Luísa! Então vamos lá, se divirtam bastante, hein? Cuidado, Luísa, pra não cair, hein? Tá bom! Vai lá, vou preparar o almoço. Quando estiver pronto, eu chamo vocês. Tá bom, mamãe! Vem, Luísa! Vamos ali pegar o skate, Luísa! Vamos! Vem! Tô indo! Ai, meu Deus! Vem, Luísa! Não tem medo não! Pode vir! Tá! Isso! Tem que chegar pra você, pelo menos. Vamos lá, dá assim, ó. Mais um pouquinho, ó. Tá bom. Vamos fazer os círculos aqui, assim. Tá bom. Vagazinho, ó. Ó, é isso aí. Tá pegando. Depois tu vai mais rápido, ó. Ai, ai! Ai, ai, ai! Cuidado, Luísa! Cuidado! Vem! Tá. Vagazinho, isso. Vem fazer o círculo. Agora tu faz o movimento assim, ó. Ó! Ai, 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 ai! Ai, eu tô conseguindo! Isso aí! Muito bom! O almoço tá na mesa, gente! Vem almoçar! Tá bom! Deixa eu colocar meu skate aqui. Coloquei. Vem, vamos almoçar. Vem! Ai, que cheiro bom! Ah, o cheiro tá bom? Espero que o gosto também esteja. Experimenta e vê o que você vai achar. Tá bom! Deixa eu experimentar. Hum! Que delícia! Gostou? Amei! Hum! Que bom que você gostou! E aí? Ai, meu Deus! Vamos ver... Hum! Terminei! Ai, terminei também! Ai, acabei também! Agora, Luísa, você vai lá em cima escovar seus dentes porque a gente vai sair. A gente vai sair pra onde? Nós vamos sair pra fazer boas ações. Boas ações? O que será isso? Vai, Luísa! Vai escovar os dentes pra gente poder ir! Tá bom! Vai lá, vai lá! Já tem uma escovinha pra você que eu comprei. Ok! Tá no banheiro social. Uhum! Deixa eu ver se tá aqui mesmo. Ah, eu acho que não tá aqui não. Deixa eu ver se tá no outro banheiro. Vem! Tá bom! Deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. É, tá aqui! Aqui a escovinha que eu comprei pra você. Ah, deixa eu pegar. Peguei! Pegou? Vai, escova. Vou escovar aqui mesmo. Isso. Tá, tá bom. Deixa eu tirar. Terminou, Luísa! Terminei! Cadê você? Aqui embaixo. Vem, desce. Vem. Olha só, vamos abastecer o carro com bastante alimentos, cobertores, roupas. Isso, tudo que a gente já separou aqui nesse canto, olha. Vamos pegando aqui, olha. E vamos levar lá pro carro. Vem! Ah, tá, tá. Vamos lá, gente. Vamos encher o porta-mala. Você ajuda a gente, tá bom, Luísa? Tá bom. Ó. Olha, aqui tem comidas. Que mais? Tem cobertores, cobertores. Cobertores, cesta básica, né? Deixa eu pegar os cobertores. Eu vou pegar os cobertores. Isso. Ah, tá pesado. E aí, pessoal? Agasalho. Tem muita coisa pra gente levar pros pobres. A gente gosta muito de ajudar as pessoas. Nós precisamos ajudar, né? As pessoas pobres. Né? Aqui, tô levando as roupas. Tem bastante gente precisando. Muita gente mesmo. É muito bom fazer o bem. Eu acho que tá quase acabando, gente. Mais uma... Aqui. Só mais uma vez. Vou pegar a comida. Isso. Vamos. Vamos lá. Pronto. Agora já acabou, né, gente? Deixa eu colocar, né? Vou colocar aqui. Pronto. Pronto. Vamos lá? Pronto. Ai, pronto. Abrei a garagem. Agora vamos? Vamos jogar. Vamos. Vamos entregar. Vamos fazer boas ações. Ih. Embaixo. É. Vamos aí. Pronto. Vamos. Vamos lá. Todo mundo seguro. Vamos. Vai, pode ir. Uhul. Vamos lá. Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto